A segunda-feira também foi marcada por protestos de moradores que vivem nas áreas alagadas há mais de duas semanas. Vamos ver na reportagem. Os manifestantes carregaram baldes cheios de água durante o protesto, na principal rodovia que liga a capital gaúcha ao interior do estado. Eles simularam como deveria funcionar as bombas de escoamento do sistema anti-cheia. As bombas funcionando aí, ó. Vamos lá, vamos lá. O trânsito foi bloqueado. Os moradores dos bairros Humaitá e Vila Farrapos, na zona norte de Porto Alegre, pedem por socorro, após mais de 20 dias com as moradias embaixo d'água. A gente tá aqui esquecido, tamo aí, ó. Tem creche, tem posto de saúde, tem escola, meu. Tamo aí abandonado, pra gente dizer, cara. Moradores de mais dois bairros de Porto Alegre também protestaram, pedindo solução para enchente. Todos reivindicam a instalação de bombas flutuantes pra escoar a água. Essa aqui, emprestada pela Companhia de Saneamento de São Paulo, havia sido prometida para o fim de semana, mas só foi instalada depois da manifestação. O equipamento foi instalado ao lado de uma casa de bombas do bairro Humaitá, onde fica a Arena do Grêmio. E o esgotamento da área aqui vai bastante tempo. A gente não tem e nunca teve como prever. A gente tá colocando essa primeira bomba aqui, tendo a viabilidade de colocar mais, nós vamos dar um jeito de colocar mais, sim, com certeza. Perto dali, a sétima bomba usada para drenar lavouras de arroz começou a operar no pátio do aeroporto de Porto Alegre. A água é escoada para este arroio que desemboca no rio Gravataí. Uma iniciativa voluntária de produtores rurais gaúchos. A cada bomba que a gente liga, é todo mundo gritando, é trador buzinando, porque não é uma obra planejada, é uma obra que nas nossas propriedades talvez levaria algumas semanas para a gente montar. Em Pelotas, no sul do estado, o nível do canal São Gonçalo atingiu a maior marca da história. Foi o quarto recorde em um mês. 1.700 pessoas estão desabrigadas no município. A população das áreas atingidas pelas águas chega a 5 mil. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, um alerta falso, feito por militares, assustou moradores de um dos bairros mais atingidos pelas enchentes. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os agentes orientando a população a sair de casa. Segundo o exército, os militares ouviram relatos de terceiros de que um dique havia se rompido e que o local seria inundado, mas a informação era falsa. Sete agentes foram afastados. Agora há pouco, nossa equipe esteve no bairro onde o alarme falso aconteceu. Há ruas ainda alagadas e entulho por toda a parte. Estou com medo ainda. Sem dormir ainda, né? Fica com medo de água vir e levar tudo de novo. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.